Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Conforcast, esse podcast que é super acessível, cheio de histórias motivacionais, inspiradores e protetização também. E olha só, eu sou a Letícia Fabre, sou amputada dos dois pés, sou deficiente ativa dos dois ouvidos, hoje eu tô aqui com uma blusinha de alcinha preta, estou de óculos, cabelo castanho avermelhado, braço todo tatuado. E eu já falei pra vocês no outro vídeo que a Eula sempre vem aqui pra dar aula pra gente, então a gente fez ela voltar aqui pra dar mais aulas ainda, porque a gente ainda tem muita coisa pra falar, né Eula? Temos, eu sinto que é uma aula sem fim. Exatamente. Sinto que é uma aula sem fim. Olá a todos, meu nome é Eula, já é meu quinto episódio. Pra chegar no décimo episódio eu quero uma plaquinha, alguma coisa comemorativa. Vai ter, eu falei que a Eula tem que vir aqui como host já pra apresentar o podcast, que você já é de casa. Já me considera. Tô de camiseta polo preta, tenho um metro sessenta, cabelo branco curto, com um piercing no nariz e um braço tatuado também. A gente já falou no outro episódio um pouco sobre o Pé Profex Terra, e agora a gente vai falar sobre outro lançamento da ósseo, que é o híbrido TF, é isso? Exatamente. Então a gente tá indo nas duas grandes forças da ósseo, né? A gente falou um pouco do Pé, do Profex Terra, e nesse episódio a gente vai falar de uma outra força, que é um sistema de suspensão, que é o novo híbrido transfemoral, que foi lançado agora em outubro, também no Congresso da Botec. Ah, e antes da gente começar a falar, eu só queria lembrar vocês, se vocês já viram no outro episódio, a gente tá no mês do Black Weekend, então pra você conseguir aí suas componentes, sua prótese, com preço mais em conta, várias promoções incríveis que a Comfort Pass tá fazendo, é só acessar o QR Code que vai tá aí na tela, já aproveita pra anotar as dicas aqui pra você saber qual prótese você quer, pra você, pras suas atividades, mas vamos lá, vamos falar de inovação. Eu quero saber o que que é o híbrido TF. Não sei se vocês se recordam, mas eu vim aqui uns quatro episódios atrás falar sobre liners, e nesse episódio a gente falou de um sistema híbrido transtibial, né, a gente conversou que é um sistema, primeiro vamos falar o que que é híbrido, né, é um sistema híbrido, então é um sistema que mistura duas coisas, a gente vai ter o vácuo, né, um sistema vácuo junto com o sistema mecânico, então porque a gente sabe que o vácuo, né, você usa aí uma prótese a vácuo, né, tem transtibiais também com joelheira, o vácuo ele é um sistema muito bom, Letícia, só que se por algum motivo entra ar na sua prótese, acabou, acabou a suspensão, a prótese sai voando. Então o sistema híbrido vem pra quê? Pra quando o vácuo talvez falhar, você ter uma segunda suspensão, que vai te dar uma segurança adicional, tá? Então a gente tinha o transtibial, né, muito bom, um sistema que faz ainda um grande sucesso, né, entre pacientes amputados. O transtibial, no caso, é igual o meu, que é de joelho pra baixo. Exato, quando você tem uma amputação ali abaixo do joelho, né, então esse sistema tá super ainda em alta, os pacientes têm gostado muito, principalmente com contos mais médios pra curtos, né, que é quando costuma perder mais a prótese. Só que aí ficava todo mundo, e o transfemoral? E o transfemoral? Exato, se a gente fala do transfemoral, e o transfemoral? Então, é sempre essa cobrança, e a Ostro pensando nisso, desenvolveu esse sistema pros transfemorais, né, que é um sistema que vai ter o vácuo, né, então a gente tem um encaixe aqui, né, pra quem tá vendo no YouTube, que tem uma válvula de expulsão aqui embaixo, e associado com essa válvula de expulsão, ele vai ter esse sistema aqui, esse tirante, né, que é uma fixação mecânica, tá? Então, o paciente pode vestir, se o vácuo por algum motivo falhar, ele tem essa fixação super, super estável com esse tirante mecânico. Entendi, e pra esse modelo, tem diferença o liner? Tem um liner específico? Exato, essa é uma das grandes vantagens também. Quando a gente tinha só o trans-tibial, tinham muitos trans-tibiais assim, eu quero esse também, eu quero fazer. E muitos usam com o liner trans-tibial. Só que o problema do liner trans-tibial é porque ele não foi feito pra quando a amputação é na coxa. São liners diferentes, são amputações diferentes. E agora com esse sistema, a gente tem liners que são adequados pra amputação da coxa. Então, do perfil que a gente chama standard, então um liner bem retinho, né, quando a coxa é mais retinha. E a gente tem o cônico, que geralmente a coxa na ponta é mais fininha, aí você vai chegando perto do quadril, a perna faz isso aqui. Então o liner precisa acompanhar. Então, no sistema híbrido trans-femoral, a gente tem esse liner nos dois perfis, né, pro paciente trans-femoral poder usar com mais conforto, tá? E é o liner que a gente chama, super consagrado aí, os anezinhos que vocês já conhecem, né, se chama Seawin XTF Locking. E o anel móvel, que é esse que tá dentro do encaixe. Que é igual, é o mesmo esquema que eu uso. Exato, o mesmo esquema que você usa, só que tem aí o... Como que fica fixo esse pino aí dentro, essa tira, né? Eu vou até precisar da sua ajuda, porque ele tá bem preso. Nossa, eu preciso, eu sempre peço pra minha mãe puxar enquanto eu segura. Então, essa pecinha aqui, super simples, ela fica colada no encaixe do paciente, né? Ele vai apertar esse botãozinho, ó, a tira saiu, e aí precisa tirar o ar, né? A gente aperta o botão e aí eu vou pedir a ajuda da Letícia pra puxar o liner. Ah, ele sai super fácil. Puxou, então tem essa tira, e aqui no final do liner, ó, tem um engatezinho, ó. Tem esse pininho, o paciente quando vai entrar, só engatar aqui no tirante, né? Super simples, e ele vai se puxar pra dentro. Então, é muito bom também, pra quê? Pro paciente poder vestir a prótese, por exemplo, sentado. Entendi. Né? Paciente mais idoso, tem dificuldade, não tem muita força, ele pode se vestir sentado, e aí quando ele levantar, ele já sabe que a prótese tá segura, né? É porque o transfermural tem muito isso. Eu já vi muitos vestirem a prótese em pé, que dependendo do modelo é mais complicado se vestir sentado. Exato, e pra ajudar o paciente a ficar dando aqueles pulinhos, né, pro ar sair, às vezes uma pessoa mais idosa não tem condição, vai se desequilibrar, né, pode acontecer alguma coisa, então pode vestir também sentado, né, não precisa vestir em pé. Ai, que bacana. E esse ferrinho que tem aqui embaixo, ele não machuca? Não, na verdade, isso aqui não tá nem em contato, não fica em contato com o coto da pessoa, né, nem com o liner, é uma pecinha ali à parte, né, que fica no encaixe, então não tem contato algum, né. Esse aqui é um modelo, né, tem vários modelos, aí quem vai decidir qual o melhor modelo pra você é o seu protesista, tá, mas uma outra vantagem também desse sistema é que pro transfimoral, às vezes, é bem difícil de alinhar a prótese. Às vezes o paciente transfimoral tem o coto meio dobradinho, fica muito tempo sentado, né, perde o alongamento da coxa, e aí pro protesista trabalhar, mais difícil, só que esse sistema foi feito também pra acomodar esses pacientes, né, tem uma coisa que a gente tem uma contratura, né, inflexão, então esse sistema é feito também pra ajudar o protesista, ser mais fácil de fazer o encaixe com o sistema híbrido. E esse modelo, ele serve pra todos os tipos de pessoa, tem uma vida mais ativa, uma vida mais sedentária? É, não tá relacionado com o nível de atividade exatamente, tá mais relacionado com o coto. Entendi. Então, assim, paciente que tem o coto de médio pra curto e que por algum motivo, durante o dia, costuma perder o vácuo, perder a prótese, né, quais são situações muito comuns no transfimoral? Quando a pessoa senta, então ela senta numa cadeira mais dura, né, quando ela senta, entra o ar, aí a hora que ela levanta, ela já não sabe se a prótese tá bem fixa. Entendi. Ou pacientes, por exemplo, ah, eu gosto muito de andar de bicicleta, mas eu não consigo, porque quando eu vou pedalar, né, o paciente vai pedalar na academia, você vê que a perna dobra bastante, né, essa hora entra ar e a perna também sai. Então, também é um excelente caso, e pra ter uma segurança adicional mesmo, né, quando o paciente ali tem o coto mais curto, ter essa segurança do mecânico, além do vácuo, não tem comparação, tá? E é super simples também de fabricar, pra quem é protesista, tá assistindo, né, não é só o paciente que assiste, pra fabricar é fácil, pro paciente vestir é fácil, e acho que tudo que traz mais segurança, né, pro paciente é super bem-vindo. Eu acho muito importante você sempre vir aqui falar sobre todo esse processo de todas as próteses, todos os modelos que tem, justamente pra você que tá em casa assistindo, saber qual que é o nível da sua amputação, qual que é o ideal pra você, como que funciona, porque não adianta só você ir na clínica e colocar a prótese sem saber como que ela funciona ou pra que que ela serve, né? E eu queria saber de você também, Eola, pra esse modelo aqui, tem que usar necessariamente com o vácuo? Então, aí que é o mais interessante, não necessariamente, né, então existem pacientes que usam, né, transfemorais, um sistema que tem só um tirante, então você tem o liner e tem esse tirante mecânico. Tem algumas pessoas, Letícia, que por algum motivo específico não toleram o vácuo, né, vou dar alguns exemplos, então a pele às vezes depois da amputação, se o paciente fez algum enxerto, se ele teve uma amputação com queimadura por fogo ou elétrica, a pele às vezes fica muito sensível e o vácuo dá aquela puxada na pele e o paciente não tolera. Então, nesses casos, você pode usar somente esse tirante, né, então você não precisa colocar uma válvula, mas você pode usar esse liner que tem os anéis que vão impedir do seu encaixe rodar e esse tirante que é muito mais estético, né, mais bonito, tem uns sistemas que tem um velcro que às vezes sai, você precisa ficar voltando no seu protesista pra consertar, então esse é um sistema mais fixo e eu acho que fica mais bonito, assim, se for um encaixe. Ai, eu achei lindo! Então, uma outra coisa importante que eu não frisei, também dá pra ser usado em trans-tibiais. Ai, que legal! Então, se você tiver espaço suficiente pra colocar essa pecinha no seu encaixe, o seu protesista também pode trabalhar com esse sistema com o liner trans-tibial. Mas qual situação isso seria? Um paciente trans-tibial que quer usar o híbrido, mas tem um alinhamento, assim, muito diferentão. E com diferença de coto, né, gente? Com diferença de coto, dificuldade de engatar o pino, porque às vezes o pino você tem que dar aquela mirada, né? Esse sistema aqui, ele já vai te puxar diretamente no centro. Entendi. Então, agora o sistema híbrido virou uma coisa pra todos, trans-tibial, trans-tibial, esse aqui, aquele que eu mostrei no primeiro episódio, tudo vai ser conversando com o seu protesista, fazendo uma boa avaliação, ele vai determinar qual que é o melhor pra você. Aí, ó, tá vendo? Não precisa mais se preocupar, ficar chorando, reclamando que só faz pra trans-tibial, pra trans-tibial. Que agora eu tenho a solução aqui pra vocês. Eu amei essa aula, como sempre, sabe? Todas as aulas que você traz aqui, eu aprendo cada vez mais, pra mim tem sido incrível te entrevistar, justamente porque eu aprendo muito sobre prótese, é muito legal eu aprender não só sobre a minha prótese, mas sim sobre vários outros modelos. Eu acho muito incrível, de verdade, obrigada. Obrigada, gosto muito de estar aqui. Se eu sou host do Comfortcast, daqui a pouco você vai estar trabalhando no nosso também, A gente daqui a pouco vai inverter os papéis e aí eu não vou me entrevistar. Tá aprendendo tudo já. Eu amei, mas promete que você vai voltar aqui trazendo mais aulas. Sempre voltarei. E é isso, se vocês quiserem saber mais sobre esse modelo ou sobre qualquer outro modelo da Ostra, é só vocês acompanharem nas redes sociais da Ostra e também da Comfortpass, que tá sempre postando todas as inovações. Aproveita pra se inscrever no canal aqui do Comfortcast e também não se esqueça que tá rolando o Black Weekend, tá? A gente vai colocar aqui pra vocês na tela o QR Code, entra em contato com o pessoal da Comfortpass pra vocês conhecerem mais sobre todos os modelos da Ostra que a gente tem apresentado em vários episódios, né, Yola? Isso. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada mais uma vez. E obrigada a vocês também por estarem aqui. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau.